E aí galera do YouTube, se inscreve no canal e ative o sininho no canal e ative o sininho no canal. Pronto, agora sim, agora vai. Tô em outro servidor que eu achei aqui. E eu aproveitei e abaixei um pouquinho o som que tá muito alto e minha voz tava muito baixa. Caralho. Mano, eu cheguei aqui no teu tanque, tá de brincadeira. Vou salvar aqui. Eu tô jogando como build. Ah, já tá só. Tá muito alto, calma aí. O auge desse jogo é muito alto, velho. Eu espero que seja muito bom, porque eu peguei pra ver um pouquinho do grave. Ela que não deu muito certo e foi alto pra caramba. Tá, vamos jogar aqui, vendo o que vai dar. Eu nunca joguei esse game, cara. O primeirão. O 2, eu joguei muito. Eu era viciado no 2. Tem pessoa até hoje. E pra caramba. Joguei muito no Xbox Live e no modo online, cara. Era muito foda. Embora tivesse poucos mapas, porque eu tinha que comprar DLC. Mas era bom. Ah, né, aqui. Tem uma bomba. Tá, pra ir pra onde que eu tô confuso aqui? Eu não conheço esse jogo, velho. Então eu tô muito perdido. Eita, a gente tá falado. Tá. Aí. A merda. Vou apertar o botão pra... Boomer, filho da puta! É, eles não deviam ter um aqui, né? Eles tem. O Boomer do 2 veio daqui. Por que eles me deram essa merda? Alguém me salva, velho? Eu tô perdido aqui. Eu nem sei onde eu tô. Ai, ai. Calma no cu! Ah, chupa um saco. Desgraçado! Calma aí. Uma arma, cara. Uma arma pesada. Uma pesada. As granadas. Não. E armas aqui, finalmente. Dá uma caca. É M4, na verdade. Desse gol. Tá, pra onde é que é pra nós ir? Tô perdido aqui. É... Tá, ó. Fiquei pra cá mesmo. A camba. Meu pig tá alto que só... Cara, eu não sei o que tá acontecendo. Eu troquei. O mega da minha internet. Os mega da internet da minha casa. Era 25, eu botei... É... 80. Ficou muito boa. Agora eu consigo fazer live de CSGO. Mas ainda tô com problema às vezes, tipo... O pig tá alto. É 87. Eu não sei por quê. Não sei se é incompatibilidade com alguns jogos. Tipo... Agora eu consigo fazer live de jogos. Por exemplo... CSGO. Cara, live nem abria. Agora abre. Agora dá pra fazer live CSGO. Mas às vezes o pig fica alto pra caramba. Por quê? Ainda tem que ser mais alto ainda? Não é suficiente? Também que eu jogo no cabo, tá? Eu não... Quer dizer, eu jogo no... Jogo no... No Wi-Fi. Eu não jogo no cabo de rede, tá? Se você ficar no meu quarto... E o quarto fica muito longe de onde fica o modem de Wi-Fi. Então... Acaba sendo uma merda. Né? Bem... Pelo menos agora eu posso fazer live de jogos pesados. Como por exemplo... Jogos que são graficamente pesados. Eles usam muito da internet. Mesmo se eles não... Mesmo se eles não... Agora eu posso fazer... Aonde é que é pra eu ir, tá? Eu tô muito perdido aqui. Explodiram. E o Hunter ali. Nossa, me pegou. Alguém mata aqui. Alguém mata aqui. Meu Deus do céu. Tomara de cego. Ah, tem alarme. Pra cá, canapela. O que é que eu tô fazendo aqui, véi? Tô fazendo como um Francis. Bora pra caramba, show do Francis, cara. Ih, achei. Casinha. Porto seguro. Matou, pô. Tá. Tem Witch aqui. Mano, eu lembro que quando esse jogo lançou... Que mais palavra era da Witch. Mas eu não consegui jogar esse aqui de primeira vez. Eu joguei logo dois. Que foi bom, bacana. Mas eu não consegui... É a primeira vez que eu tô jogando um Powerade. É a primeira vez. Só que eu lembro, lançou. Aí ficaram pela mão da Witch. A bruxa que vai te perseguir pelo jogo inteiro. Cara, eu fiquei animado pra caramba. Mas eu não consegui jogar esse jogo. Caramba. Eu não consegui jogar. Então... Eu não consegui jogar esse jogo porque eu não encontrei pra Xbox. Na época. Acabei jogando logo um segundo. Jogou alguns anos depois. É bom pra caramba também, né? Beleza. Vamos... Tamo aqui já. Tamo no... No penúltimo capítulo. Mapa. Vamos jogar ele até o final pra ver no que dá. E quem quis me adicionar na Steam pra nós jogar um pouquinho. Vê a Discord aí. Pode adicionar. Sigo não. Se quiser só chamar, nós vai, tá? O canal tá com quase mil inscritos, bro. Eu tô jogando mil inscritos. Ele pode ter chegado até mil e cem, mil e duzentos já faz um tempo. Mas eu parei de fazer vídeo, gente. Como alguém acompanha o meu canal aí. Tava desanimado. Eu não tava bem... É... Mentalmente. Posso dizer. Então eu queria dar uma descansada. Então... Então eu parei de fazer vídeo. Mas eu voltei, pois... Eu gosto... Ai, eu tô... Caralho. Pois eu gosto pra caramba. Depois eu gosto de falar. Agora eu gosto de mostrar o que eu tô fazendo. E alguém... Então... Tá aqui. E caralho, eu tô jogando com pessoas que acabaram de comprar o jogo pelo visto também. Caças tanques, eu junto. Mas até parece que ninguém tem essa conquista no X4 Dead. Passa pra caramba. Já. Aqui, eu não sei pra onde é que é pra aí. Tá, eu tô indo na Sony. Liga em Havan para abrir a... Ah, já sei o que é. Tá, eu sei. Aquelas famosas missões que... Tem no... Black Friday 2 também. E eu deve conhecer isso, provavelmente. Meu Deus, ca... Ca... Mata essa porra de Hunter, irmão. Dei. Caraca, que van doida é essa, véi? Que sozinha ela dirige. Tá sonando ainda, cê viram? Mano, que da hora eu sonho a cabeça dessa cara. Mano, esse jogo é velho pra cacete, mas... Ai, é muito bom, vai. Eu gosto pra caramba desse jogo aqui. O... O... O que acontece? Porque... O 2 é o mesmo gráfico do 1, cara. Mudou nada. Multigraficamente mudou quase nada. Então... Nossa, isso aqui é por causa do 1. A Valve, né? Pra caramba. Tem um... O... Left 4 Blood? Eu não lembro o nome. Back 4 Blood, acho que é o nome. E... Eu tô querendo jogar. Não consegui jogar ainda, cara. Vou jogar na versão de Xbox. Eu vou tá pra adquirir um Xbox Series S. Pois é, pra caramba. Então... Vai ter vídeo de Back 4 Blood, com certeza. Pois... Pra esse game. Foda que vai ter uma game peça pra jogar online, né? Isso que é uma merda, cara. Porra. Por que que o online é pago? Em jogos de console. É isso que eu fico puto da vida. Quando o PC tudo é grátis, cara. Só o jogo você tem que comprar. Os caras, velho. Eita. Eles não tão aparecendo bem, velho. Ah, que legal. Filha da vaca. Que legal. Calma no rabo. Que fuder, velho. Fala, é. Ai, meu Deus. Não, 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 não. Ah, velho. Tinha uma desgraçada. Vamos por tubo da próxima vez. Ai, meu Deus. Uma... Tá aqui. Errado. Onde é que é pra ir pra lá, velho? Onde é que é? Eu tô perdido aqui. Tinha que achar um machado, velho. Essa é bem melhor. Porcaria da pistolinha. Ela senta no meio e só sai atacando. É pra lá, né? Bora. Ok. Deixa eu usar minha cura aqui. Bora, 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 bora. Ah, que abrigo. Achou. Beleza. Estamos aqui na piste de desecolagem. Parece ser a última parte do capítulo. Vamos que vamos, né? Vamos, vamos, vamos. Vendo o que vai dar. Certo. Caraca, fiz de desecolagem? Que desecolagem? Ah, aquele avião. Só pode ser aquele. Caraca. Eu nem sei o que tá acontecendo. Tô vendo o barulho de avião. Que caramba tá rolando? Ai, caiu o avião ali, velho. Meu Deus. Mano, eu só vou. Eu só vou. Eu não tô nem aí. Eu só vou. Exponam ao rádio. Cadê o rádio? Era um machado, velho. Essa... Sabe o que eu tô usando? O que eu tô usando de arma? Machado. Cadê o machado? O cara? O rádio. Ele ali? Onde ele? Caraca. Tô se empurrando aqui? Parece que vai enfrentar a horda. Uh! Calma aí. Agora que eu enfrento com gosto. Tá, vou apertar aqui. Resgate. Vamos lá. Vamos lá. Como não, como não, Bessas? Como não, Bessas? O que esse cara tá falando? Ele tá com chate... Ele tá falando em português ou o microfone dele tá a merda? Sai, 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 sai. Nossa, tá... Nossa, tá vindo pior lugar pra cima. Sai pra lá. Sai. Ah, vou pegar fogo aqui. Cair nessa aqui. Meu Deus. Caralho. Vai a merda. Vai a merda, filho da puta. Eu acho que também uma coisa que eu vou voltar a fazer são as lives de GTA V. Eu fazia no Xbox 360. Eu acho que eu vou voltar a fazer lives desse jogo. Cara, vocês acompanhavam bastante as lives. Vocês gostavam. Eu parei de fazer porque eu parei com o canal, né? Então, eu vou voltar a fazer lives se vocês gostam. A segunda que vocês gostam também é dos vídeos de Minecraft que eu faço. E vocês também estão reacompanhando. Até o porra do Smoker também. Aí, eu joguei outra... Já se teve meia aqui, velho. Tá, vou relaxar. O canal está voltando. E se inscreve aí se eu não for inscrito, porra. Escreve aí. Escreve aí. Se tiver mil inscritos, cara. Tá com mais 2 mil horas assistidas, né? Tá ótimo também. Se chegar a 4 mil horas, eu posso começar a monitorar o vídeo. E chega rápido. Se eu voltar a fazer vídeo como eu fazia antes... É rápido, tipo... É engraçado que o canal chegou a 900 inscritos com um mês parado. Legal assim? Parado. Porque vocês gostam pra caramba de os vídeos. E bombaram os vídeos do Xbox. Gostam muitos vídeos do Xbox. Eu posso voltar a fazer vídeo também. Olha o tanque vendo. Pegou. Fica aqui de longe no tanque. Opa! E não. Se desce gols, às vezes vocês gostam. Agora vai ter mais live de outros jogos que eu posso fazer. Jogos pesados. Jogos simpleplayers. Tão pesados graficamente. Agora eu posso fazer. E... Minha internet está mais ou menos boa. Eu acho que você live hoje à noite mesmo. Hoje é dia 24 de outubro. Não vai sendo. Mas... Acho que hoje, no dia que eu gravo esse vídeo, vai sair live de outro jogo. Será que é inside? Nossa, caramba. Ou outro jogo, eu não sei. Tá. É isso. Mano, quem estava atirando em mim? Batendo em mim atrás? Vai fazer isso. Tá. Do lado. Caralho. Pareu. Vai pra lá, velho. Vamos. Uh. Mano, esse jogo mesmo, o cena antigo, ele é muito. Cara. Por que a gente não conseguiu terminar ainda esse mapa? A gente tem que... O resgate tá vindo? Caralho. Vai ficar aqui, molotov. Será que nós íamos indo nesse avião aqui? Porque é... Avião militar. Caralho. Sai. Meu Deus. E. Espera tudo aqui. Espera, morre. Se for aí, quando eu entro nessa arma aqui, já começa a vir... Ó, 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 ó. Não começa a vir aqui desse lado. Ah, sabe o que fazer? Vai. Poker aqui? Merda! Caralho, bro. Tá furando. O que é isso? Esse é o... O resgate? Vão lá. Dá um pouco de rifle, vai. E... Pedro. Boomer. O hantar que eu não tô vendo? O hantar... O hantar... O hantar, na verdade, falei errado. Toma aí. Bala. Merda. Meu Deus. Agora ele morreu. Opa! Pode entrar aí dentro? Abre aqui! Abre a porta! Vai, entra aí. Entra aí! Entra aí! Chegou! Eu ligou, ninguém. Tava aqui faz tempo. Já ia servir onde que era. Ae, foi! Acabou. Conseguimos, terminamos. Gente, eu vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou, tchau!